Bom dia, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores. E é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Preste atenção. Tanta correria, tanta luta, tantos rancores, tanta maldade, tanta ganância. E pra que, se não existe vencedores? Todos morrem no final. Vamos armar, perdoar e ser feliz hoje. Amanhã ninguém sabe se estaremos aqui. Entendeu? Então repita comigo agora. O dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas vases, em quantidade cada vez maiores. E comigo fica para a construção da minha riqueza. É, ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu pra vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!